Você pode adquirir o seu veículo com a JMRX 0km, também usados e veículos importados, representante da Honda, né Pedrinho? Isso, Liga, nós temos a entrega imediata do Honda Accord EX e EXI, isso é, a pessoa vem, vai ver o automóvel com certeza, o carro é lindo, vai adorar o carro e leva, a entrega é imediata, isso é super importante com documentação totalmente legalizada e sendo a entrega do automóvel feita por nós mesmos. Você pode adquirir o veículo mais vendido nos Estados Unidos aqui com a JMR, mas o grande lance para você aproveitar só amanhã, domingo, são os veículos usados que você encontra aqui na JMR, usados entre aspas, né, porque são veículos semi-novos a partir de 89, 88, só veículos 90, 91, com uma qualidade perfeita, tá, um estágio de conservação também muito bom, com preço e condição de pagamento da JMR, agora você também dá garantia, não dá? Isso, Liga, como é que funciona? Todo automóvel nosso, ele é revisado e ele sai com certificado de garantia entre 60 dias e até 3 mil quilômetros, motor, câmbio e transmissão, certificado de garantia, o carro sai. Bom, e a condição de pagamento então, que é melhor ainda, você adquirindo um veículo usado aqui com a JMR, que aliás também aceita o seu usado como parte do pagamento, né, Pedrinho? Você dá 50% de entrada e os outros 50%, o restante, você parcela em até 6 meses. Em até 6 meses. Com a correção da ATR. Perfeito, sem juros algum. Por exemplo, veículo que custa 24 milhões, você paga 12 de entrada e parcela os outros 12 restantes. Seis parcelas de 2 milhões. Em seis parcelas de 12 milhões. Só com a correção da ATR. Com a correção da ATR. Isso só amanhã pra você que vier fazer negócio junto com a JMR. Venha conferir porque a JMR fica na Avenida Nazaré, 1420. No Ipiranga o telefone é o 274-6366. Não perde essa não. JMR Veículos.